Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, a nossa meta aí é de 7k de inscrito até o final do ano. Então mano, já deixa aquela moral, já se inscreve, compartilha com seus amigos. E outra, pra quem quer comprar gold, aquele gold baratinho, é só tá entrando aí no link, que é o nosso grupo do WhatsApp, aonde eu e o Eduardo a gente vende gold, certo rapaziada? E lembrando, que lá no nosso grupo, a gente tá sorteando uma Ka Star Trek full adesivo, e uma Desert Eagle full adesivo, e uma WM também full adesivo, certo rapaziada? No final do vídeo, eu mostro pra vocês as skins que a gente vai tá sorteando lá, certo? E o que que pega? Hoje, né, eu vou tá postando um vídeo pra vocês a partir das 18h30, esse vídeo vai sair primeiro, ok? Eu vou tá postando um vídeo pra vocês as... agora deve ser... deixa eu ver, é 6 horas agora? Deixa eu ver aqui no celular... não, agora é 7 horas. Eu vou tá postando um vídeo as 8h30 pra vocês, sobre estratégia e farm de gold, muito fácil, que vocês vão tá conseguindo farmar bastante gold nessa TT, que é o passe que vai tá vindo, ok? Como vocês podem ver, não dá mais pra ver o passe, né, com as missões que vocês tão fazendo e tal, até porque já encerrou o passe, certo? O que que acontece? Já zerou, o passe ele tá entrando pro mercado, como vocês podem ver, o mercado ele tá em manutenção. O que que isso quer dizer, mano? Que eles fecharam pra balancear e tente novamente mais tarde, como você pode ver aí, mano. Estão balanceando os valores das skins, até porque aconteceu muita manipulação aí de valores de armas, né? E eu acredito que daqui uma semana, ou até mesmo 3 ou 4 dias, o passe venha pro mercado. E eu vou tá trazendo pra vocês estratégias de farm, tanto quanto sprays, né, e adesivos e armas, certo? Esse vídeo aqui, mano, foi mais pra tá explicando pra vocês, que eu vou tá postando um vídeo às 8 e meia, né? Explicando pra vocês também, que eu vou tá fazendo um sorteio de 3 skins, que no caso vai ser essa AK Carbon, ok? Vai ser essa AK Carbon aqui pra vocês, aquelas coisas todas, certo? E também eu vou tá sorteando essa Desert Eagle aqui, família. É uma Desert bastante bonita. Se eu tivesse meu kit vermelho, com certeza eu ia tá usando ela, mas como eu não tenho, então já era. E também eu vou tá mostrando aqui pra vocês... Ah, não dá pra mostrar a WM aqui no mercado, porque eu não tenho ela, rapaziada. Eu até esqueci o nome dela, mas ela é bastante bonita, certo? Esse vídeo foi mais pra tá explicando isso pra vocês. E lembrando, tropa, que eu tô aí com uns goldzinhos pra tá vendendo, ok? Então, pra quem quer comprar, só tá entrando no grupo. O grupo aí a gente fez uma limpa, a gente tirou as pessoas que não são ativas. E lembrando pra quem quer entrar no grupo, mano, quem não for ativo, infelizmente o bot tira lá, certo? Então, tamo junto é nóis, rapaziada. Esse vídeo foi mais pra tá explicando isso pra vocês. E logo mais eu vou tá postando outro vídeo explicando aí estratégias de farm, ok? Tamo junto é nóis, até um outro dia.